E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais novidades de Free Fire, topzera demais Saiu aí no Facebook, oficial da Garena, a respeito do Cubo Mágico, vocês estão ligados que não atualiza a loja há muito tempo Galera já tava desanimada, acreditava que nunca mais ia vir, acabou, pá na gringa, sempre tem coisa nova e aqui pra gente não vem, tá? Então eu vou estar trazendo pra vocês aqui, vou ler tudinho que eles colocaram lá no Facebook, beleza? Pra gente chegar nessa conclusão aqui, vocês vão deixando no comentário o que vocês acharam Mas antes da gente começar aqui, vai brotando aquele like, se você agora chegou a primeira vez aqui Se inscreve galera, se inscreve no canal e marca aquele sininho, beleza? Conto muito com a apoio de vocês, hoje de março eu postei dois vídeos de Free Fire, se você não assistiu Eu vou estar deixando o link aí na descrição, corre lá, depois desse vídeo assiste, dá a moral pro Tubarão Porque vocês são carne de pescoço, vamos embora aqui na matéria aqui, porque a parada aqui tá insana Então rapaziada, chegamos aqui na página, ó, Garena Free Fire é oficial, ó, tô de volta, tá vendo aí? Tô de volta, beleza? Vamos ler aqui, ó Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o estagiário do Free Fire E a diretoria pediu para avisar que essa semana, no dia 13, quinta-feira, os itens do Cubo serão atualizados na loja Cara, muito top, muito maneiro mesmo, tava faltando isso daqui O Brasil sempre fica pra trás e as paradas que vêm pra cá é super cara, cara, é impressionante isso Mas vamos lá Essa primeira atualização trará quatro novas skins para a loja do Cubo E no futuro bem próximo, vamos atualizar a loja para que ela esteja sempre a par com outras regiões Entendeu? Eles estão procurando o que? Atualizar lá no Vietnã Vai ser a mesma coisa que cair lá, vai cair aqui Só dependendo do fuso horário Eu achei topzera demais, estão de parabéns Se realmente isso daí acontecer, vai ser massa demais, beleza? Além disso, do dia 13 ao dia 19, as chances de descolar um Cubo através do Diamante Royale serão dobradas Então se eu fosse você, começava a guardar o Stick de Diamante Royale Beleza? Vocês tem que guardar esse Stick, não gaste, espera atualizar aí Se você tem uns Dimas, até colocaram aqui, ó Tem que guardar os Dimas também, tá? Diz aí Guarda diamante também, você que gosta de gastar, você que pode gastar Guarda o Stick, guarda os diamantes, espera atualização de quinta-feira aí Que vai ser topzera demais Eu tenho fé que vocês vão conseguir Cubo Mágico aí Porque vai dobrar, tá galera? Do dia 13 ao dia 19, né? Tá ali, ó Vai dobrar as chances de você conseguir Cubo Mágico aí Topzera demais, tá? Agora pra encerrar, na quarta-feira vamos ter um concurso Aqui no Facebook, onde os melhores desenhos das skins do Cubo Vão ganhar uns Cubos na faixa Presta atenção, galera Não façam desenhos dessas skins que tem aí agora no Cubo Espera sair as quatro novas E você que é um bom desenhista, entendeu? Concorre aí que eu tenho fé que vocês vão conseguir um resultado legal E ali eles estão dizendo que vão postar mais informações na quarta-feira Tá? Então na quarta-feira vai ter mais informações Que a parada começa só na quinta, né? Vai ser topzera, então beleza Aí ali embaixo pra encerrar ali Uma brincadeira ali E aí, sobrevivente, o que acharam? Me ajude a levar um feedback maneiro pro chefinho É meu primeiro dia de trabalho E ele me disse que vocês iam gostar dessa novidade Assinado, estagiário Eu curti Topzera demais Cara, Cubo Mágico é Cubo Mágico Pô, é uma parada que... Sei lá, é uma das paradas mais top que tem na relógio aí do Free Fire aí, beleza? Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam, beleza? Se você não assistiu os dois vídeos de hoje Vai ficar aí na descrição aí embaixo aí Dá aquela moral Acabou esse vídeo aqui Corre lá e assiste Se não é inscrito Se inscreve, hein? Se inscreve porque vocês são um mito E aí